Empresários em Destaque, oferecimento, JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pela TV SB Notícias e pelo portal SB Notícias. Hoje o programa Empresários em Destaque recebe o empresário Ricardo de Mendes. Ricardo, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria, uma imensa honra tê-lo por aqui. Alegria é minha, Anderson, é prazer realmente meu de estar aqui presente e fazer parte do seu programa. Faz tempo que você gostaria de estar sentando nessa cadeira, né? Pois é, tinha uma fila até meio grande aí, mas graças a Deus, agora deu certo, agora deu certo. Maravilha. Você sabe, Ricardo, que assim, a oportunidade, né, a criação desse programa, ele tem um único objetivo. Na verdade, é trocar experiências de vida, porque nós aqui, não somente o Anderson Junck, mas o grupo como um todo, entende que quando a gente compartilha conhecimento e experiência de vida, a gente contribui muito para o mundo. E nesse sentido, eu quero hoje fazer isso com você, pegar as suas experiências existenciais, especialmente as da vida profissional e empresarial e poder compartilhar. Você, durante alguns anos da sua vida, trabalhou na área, na condição de um funcionário e de repente isso de alguma forma você resolveu mudar as regras do jogo e vivenciar outras experiências aí no mundo do empreendedorismo. Primeira pergunta, gostaria de saber como é que foi essa experiência, Ricardo? Bom, é sempre uma transição bem, vamos colocar, estressante, complicada. Por quê? Você não sabe o que vai acontecer, tá? E aí, de repente, você está dentro de uma empresa, fazendo o seu trabalho, exercendo a sua função e de repente você fala não, não é aquilo que eu gostaria de fazer, não é aquilo que eu gostaria de ter para a minha vida, tá? E realmente muda, muda muita coisa. Você tem que adquirir muito conhecimento, você tem que saber várias atividades para você exercer isso dentro da sua empresa e isso, ao mesmo tempo que é perturbador, é estressante, traz muito medo, porque você não sabe realmente o que vai acontecer, mas é muito gratificante, porque você realmente adquirindo conhecimento, você consegue levar isso para a empresa e depois oferecer isso para os clientes. Isso é muito legal, muito gratificante. Antes da minha segunda pergunta, eu quero dizer que nós estamos ao vivo nesse momento e você que nos acompanha, se desejar enviar pergunta para o nosso convidado, fique absolutamente à vontade. Ricardo, eu gostaria, nesse sentido, você tocou num assunto que eu acho muito pertinente, que é a questão do conhecimento. No seu entendimento, e depois de ter passado por essa experiência de empreender, eu queria saber de você, quais as principais áreas do conhecimento que um empreendedor precisa para minimamente fazer com que o projeto dele decole? Anderson, na verdade você tem que tentar absorver de tudo um pouco, tá? Desde a administração, financeiro, a operação em si, você tem que conhecer realmente... Sim, tudo. Na verdade, é tudo que você conseguir absorver, que você conseguir buscar em outros lugares, em escolas, em livros, na própria internet, fazendo pesquisas, tudo que você conseguir realmente absorver vai realmente fazer a diferença depois na hora de você estar ali trabalhando, colocando as coisas e fazendo com que as coisas se tornem operacionais. Então, realmente é um mix de tudo, tem que realmente sugar aquilo totalmente conhecimento até você realmente se compor e ter disponibilidade de passar isso para um cliente. Sim, agora me diga uma coisa, nessa relação de conhecimento, qual avaliação que você dá, Ricardo, da troca de experiência com outro empreendedor? É muito importante. Às vezes até um concorrente mesmo. A gente fala muito de concorrente, mas, por exemplo, na área de eventos não tem muito isso. Às vezes um concorrente é uma pessoa que vai te trazer outras experiências e você vai conseguir entender melhor o mercado. Então, realmente é interessante ter parcerias, até mesmo com os seus concorrentes, realmente para conseguir se diferenciar e conseguir traçar um caminho para a sua empresa entrar ali. Falando de concorrência, eu acho interessante isso, Ricardo. Eu gostaria muito de saber como que você entende esse processo. Como é que você vê a concorrência? A concorrência é extremamente necessária, porque faz você sair da área de conforto. Se não tivesse concorrentes, o que vai acontecer? Você cai no conforto e acha que você deixa de passar para o cliente alguma coisa diferente. Porque quando você sai da zona de conforto, você sai ali naquela casinha, você fala assim, não, agora eu vou ter que buscar conhecimento, vou ter que buscar coisa nova para oferecer para o meu cliente. Então, você sai da zona de conforto e isso é essencial para o negócio. Falando de zona de conforto, o que é para você essa zona de conforto, Ricardo? É realmente cair, vamos colocar, o mercado que nós atuamos hoje. É você estagnar, é você parar e falar assim, não, eu só vou oferecer isso daqui e é o que o cliente vai ter disponível. Isso é a zona de conforto. Agora, você sair dessa zona de conforto é você buscar coisas novas, para oferecer coisas novas, soluções novas, equipamentos novos, realmente para fazer um leque maior e buscar mais clientes, buscar outras áreas, para mim é isso. Para poder oferecer para o mercado, né? Para poder oferecer uma coisa diferente, uma coisa atual para o mercado. Eu quero falar um pouquinho sobre a sua empresa agora, que é a Click4Fun. Primeiro, me situa, você está com ela há... São quatro anos, são quatro anos, nós começamos em 2015, tá? Depois de... eu estava em Bauru, tá? Um aniversário infantil e foi o primeiro contato com fotografia instantânea, tá? Eu falei, não, é isso, eu acho que isso vai servir, eu acho que isso vai encaixar no meu modo de trabalhar. Mas em 2015 você não estava trabalhando ainda como empreendedor, você estava trabalhando em uma empresa? Exatamente, eu estava em uma empresa, mas não estava feliz, Anderson. A gente, acho que chega uma hora, chega um ponto da nossa carreira que você fala, acho que não é isso que eu quero seguir mais, entendeu? Então, realmente, eu vendo aquilo, eu falei assim, nossa, se encaixa perfeitamente naquilo que eu estou buscando, uma coisa nova, entendeu? Então, eu gostava de fotografia, eu gosto muito do conceito de faça você mesmo, de buscar coisas novas, de criar coisas, e caiu como uma luva, entendeu? E eu vejo, você recentemente na Click for Fun, você trouxe um conceito de inovação que eu achei muito bacana, que foi a aquisição do novo carro, eu não sei como é que você trata isso, da Kombi? A gente chama de equipamento mesmo. O seu equipamento novo. É o nosso brinquedinho novo, entendeu? Quando eu trocar de carro, eu vou falar que eu tenho um equipamento novo. É isso aí, vamos lá, o equipamento novo é um brinquedinho novo nosso. Realmente foi uma ideia que eu já tinha visto em outros países, e trouxe para cá com algumas mudanças. Então, eu quis realmente trazer para a nossa realidade, trazer para a realidade da Click for Fun e fazer uma coisa nova, fazer uma coisa diferente, operacional. Então, mas esse diferente, no meu entendimento, é um ar meio retrô, é isso? Exatamente, a pegada é realmente mais retrô, justamente para combinar. Tem muita gente que está voltando um pouco, com poucos anos e relembrando tudo isso. Isso é muito legal. Na nossa época, não existia carros automáticos, aquela coisa toda. Era um Fusca, era uma Kombi, era uma Brasília, entendeu? E aí, o que eu queria saber, Ricardo, exatamente desse seu ar retrô no seu negócio, como que, no seu entendimento, o público recebeu? Especialmente, aí eu queria que você dividisse os dois públicos, o público que tem a nossa idade, que rapidamente consegue fazer essa leitura, e o público mais jovem. Como é que você consegue observar a diferença dos olhares para esse seu negócio, que teve o seu brinquedinho novo, seu equipamento novo, que tem esse ar retrô? Olha, pessoal de mais idade é incrível, porque eles vivenciaram toda essa fase. Então, realmente, quando eles veem a Kombi, eles falam, nossa, quantas vezes eu não andei de Kombi com o meu pai, com o meu avô, levava leite, fazia transporte e tudo mais. O pessoal mais novo é um sentimento meio parecido. Eu acho que eles queriam também estar presente nessa época, porque ontem mesmo eu saí e fui... Eu estava com um amigo, um amigo meu, de menoridade, ele tem 18 anos, e ele falou assim, nossa, eu queria ter vivido essa época. A gente andou de Kombi, eu mostrei para ele, olha, funciona assim, assim. E ele adorou, entendeu? Realmente, eu queria ter vivido essa época e queria ter presenciado e ter vivido realmente mais essa época retrô, essa pegada mais antiga, entendeu? Mas eu não sei se a interpretação, Ricardo, é essa que eu vou te falar, mas a sensação que eu tenho, porque, enfim, você sabe, eu já entrei, já vi, já observei, já tirei foto lá e você aí, um dos grandes parceiros aqui do grupo de comunicação, eu tenho uma sensação que traz esse seu equipamento novo um ar mais de proximidade entre as pessoas. Não sei se eu estou errado. Traz realmente, por quê? É um equipamento diferente, é um equipamento que você presenciou, você tem que adentrar o equipamento, aí a gente trata, vai com um tratamento diferente, olha. E todo mundo que realmente entra fala assim, nossa, que legal, parece que você está entrando numa cápsula do tempo, entendeu? Olha que bacana. Tem as almofadinhas, tem uma decoração mais no estilo retrô também, e o pessoal realmente se incorpora ali, fala assim, caramba, que legal, parece que é o conceito de cápsula do tempo mesmo, entendeu? A pessoa se sente naquela época. Ricardo, e assim, quando você resolveu trazer esse conceito de inovação para o seu negócio, eu imagino que encontrar o brinquedinho novo não foi uma tarefa muito fácil, tá? Aí, nesse sentido, eu queria saber como é que foi esse casamento de pensar essa inovação, falar, eu quero isso, para encontrar a solução dessa inovação que você propôs. Como é que foi esse processo, Ricardo? O Anderson não foi uma tarefa muito fácil, tá? Porque a Kombi não é um carro que você encontra ali em qualquer esquina. E nós precisávamos de um carro que estivesse em boas condições, que estivesse operacional, estivesse andando, porque a gente não faz só evento aqui na nossa região, Santa Bárbara, Americana, a gente vai para outras cidades também. E você vai dirigindo ela. Tá, e vai dirigindo. Você leva o carro que é, na verdade, a cabine, entendeu? Então, você tem que ser um carro totalmente operacional, legalizado, tudo dentro da lei. Com a documentação em ordem. Exatamente, legalizado, tudo bonitinho. E depois casar isso com a tecnologia atual, para a gente proporcionar um ambiente como um estúdio fotográfico, ter todo esse trabalho de posicionar a câmera, angulação, entendeu? Depois fazer a impressão instantânea. Você vai tirar foto lá e já vai sair a foto impressa para a pessoa levar. Então, tudo isso teve que ser pensado nos mínimos detalhes para casar isso num automóvel, entendeu? Para fazer toda essa transformação e deixar isso disponível num automóvel. Então, mas você falou de transformação. Só para exemplificar aqui, para quem está nos assistindo e vai nos assistir depois e quem vai ter acesso a esse conteúdo, porque também será reproduzido pela Rádio Brasil. Que legal. Você conseguiu, então, encontrar essa Kombi e depois fez muitos ajustes para que ela conseguisse ter essa caracterização, tanto retrô quanto para a funcionalidade que você está propondo, que é uma cabine fotográfica. Como é que foi isso? Exatamente. Essa que foi a tarefa realmente mais difícil. Casar a cabine de fotos com o automóvel. Porque tinha que ter as duas funcionalidades. Ela tinha que ser operacional, ou seja, ela precisava se locomover de um ponto a outro e ao mesmo tempo passar esse ar mais retrô. E casando com a fotografia. Porque você fez pintura nela, fez uma série de... Na verdade, ela foi envelopada. É uma... Uma outra técnica. É, exatamente. É um adesivo mesmo que você aplica e dá essa impressão. É tão perfeita o envelopamento que parece realmente uma pintura. Eu estou falando porque eu vi e achei que fosse pintura, então não é. Exatamente. É um envelopamento. É um envelopamento. Mas realmente o resultado final foi muito gratificante, Anderson. Ficou realmente aquilo que nós esperávamos. E uma operacionalidade total. A gente consegue chegar no evento, abrir as portas, trazer o público para dentro do equipamento, tirar a foto, sair rapidamente, estar com a foto na mão. Ô Ricardo, e me diga uma coisa. Eu nunca perguntei isso para você, também nem sei se você sabe. Mas essa atividade da foto lembrança, você sabe onde surgiu? Como é que esse fenômeno começou a ocorrer? Na verdade, a foto lembrança vem mais dos Estados Unidos. Que tinha aquelas máquinas onde você... Já fica ali disponível para você, no meio da rua mesmo. Então a pessoa vai lá, entra na cabine, tira as fotinhos dela e já sai com a foto na mão. Então veio realmente dos Estados Unidos. Legal. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Aos questionadores, aos que fazem a diferença em um mundo indiferente. Aqueles que não ficam de braços cruzados, fazem acontecer. Vão em busca de novas soluções e respostas. São essas pessoas que nos inspiram a reinventar a nossa forma de ensinar. Queremos os protagonistas, os empreendedores, os realizadores. Queremos você que afirma, meu futuro, eu mesmo faço. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz como entrevistado o Ricardo Gimenez, que é empresário do ramo de eventos. Ricardo, essa segunda parte do programa eu sempre gosto de deixar para questões mais existenciais, até para que o público possa conhecer você um pouco melhor. E nesse sentido, olhando não só para a sua vida profissional, mas como a vida pessoal e familiar, eu gostaria que você falasse aqui para mim como é que você compreende o conceito de futuro. Como é que você, se ele te assusta, se ele te traz perspectiva, se ele te traz boa nova. Como é que você enxerga esse conceito? Olha Anderson, vamos falar no campo pessoal. Como pessoal, eu realmente quero, por um futuro, poder prover a minha família. Eu penso muito nos meus filhos, eu tenho dois filhos pequenos e a minha esposa. É família mesmo, eu penso muito neles. Então, eu quero que aconteça o melhor e eu quero trabalhar para que isso seja possível. Eu acho que não tem uma outra forma de a gente conseguir prover isso, se não trabalhando. Então, é realmente trabalho. No campo profissional, é realmente planejar, fazer realmente planejamentos e estudar bastante, tentar trazer mais novidades, porque o mercado de eventos exige isso, tá? Sempre buscando coisas novas. Então, realmente, buscar conhecimento para trazer coisas novas, para oferecer para os nossos clientes. Bacana. Ricardo, e assim, nesse sentido, você falou de família, eu acho uma coisa, até porque eu conheço a sua família, mas eu queria que você aqui tentasse descrever a seguinte questão. Se alguém perguntasse para você assim, qual é o grande valor, ou enfim, o que realmente você pretende deixar para os seus dois meninos? O legado. O legado. Qual é o seu legado? O que você pretende deixar para eles? Cara, eu, assim, o que eu gostaria de deixar para os meus filhos é principalmente fazer com que eles sejam pessoas de bem, tenham educação, consigam trabalhar, consigam também prover a sua família. Eu acho que esse é o grande legado, levar a moral, ensinar o que é errado, o que é certo, e fazer com que eles cresçam profissionalmente, como pessoas, para que realmente sejam pessoas de bem. Ricardo, você, pelo que eu entendi, me corrija se estiver errado, você não veio de uma família que tem aí como raízes o empreendedorismo, pelo que eu entendi. Exato. Os seus filhos estão tendo essa possibilidade. Essa cultura, você pretende transmitir a eles do empreendedorismo, do tenham o próprio negócio? Com certeza, com certeza. Na verdade, eu gostaria que eles fossem totalmente, vamos colocar assim, eu queria que eles decidissem o que eles querem da vida, tá? Porém, eu vou dar todas as condições a eles. Hoje eles vão à escola, na própria escola ensinam empreendedorismo, tá? Então, realmente, eu quero que eles se sintam à vontade e tenham essa possibilidade. Olha, eu vou estudar para ser um profissional liberal, não, eu vou estudar para ser um empresário, eu vou deixar eles escolherem. Mas eu gostaria realmente que eles fossem felizes e totalmente capacitados para atuar em qualquer área que eles queiram. Perla Rossi está nos acompanhando e está fazendo a seguinte afirmação, que a Kombi tem até nome. Qual é, Ricardo? Elizabeth. Elizabeth? É a rainha Elizabeth. É a nossa rainha. Que legal, que legal. Obrigado pela audiência, viu, Perla? Eu fico, assim, muito feliz, Ricardo, de saber que gosto de ver os projetos dos meus amigos de alguma forma decolando, mesmo que eles enfrentem dificuldades, porque isso é passivo. E exatamente nessa linha que eu queria que você discorresse um pouco, Ricardo, que é a questão do conceito da dificuldade. Porque ela existe, no meu ponto de vista, democrático. Eu acho que não tem uma pessoa nesse mundo que consegue fugir dela. Eu queria saber de você, como é que você a compreende? Especialmente para a tua vida profissional, eu diria. É, realmente, todos têm, todos temos, né? Sim. Altos e baixos, todos temos problemas. A gente tem que realmente buscar soluções para que a gente consiga traçar o melhor caminho e seguir. Eu acho que tem que olhar para frente e tocar o barco. E nesse sentido, Ricardo, você acha, por exemplo, que a dificuldade, ela traz um ingrediente que transforma as pessoas? Sim, sim. Ao mesmo tempo que pode te incentivar, fala assim, Nossa, eu estou aqui com o obstáculo que eu tenho que ultrapassar. Pode ser que você, com a sua experiência, com o seu conhecimento, você vá traçar um caminho para realmente tirar esse obstáculo daquele momento da sua vida e ultrapassá-lo. Agora, pode ser que, ao mesmo tempo, caia e, dependendo da pessoa, ela fale assim, não, e caia no comodismo. Então, eu acho que, em algumas pessoas, ele vai incentivar você a buscar coisas novas e outras pessoas ela vai acomodar. Mas dificuldade existe para todo mundo e no mundo dos negócios é realmente um ingrediente que traz muito medo. Todos nós temos as dificuldades, todos nós temos os nossos medos, mas temos que entender que, se a gente tocar em frente com o conhecimento, a gente consegue, a gente vai chegar lá. Ricardo, nesse conceito do vai chegar lá, o que você pensa, Ricardo, sobre o futuro? Como é que você pensa nesse conceito? O que te vem à mente? Gente, eu quero, conforme eu disse anteriormente, eu quero ser feliz e quero que as pessoas ao meu lado sejam felizes. Vamos trabalhar, vamos fazer festa, vamos levar alegria para as pessoas, para os convidados, para os clientes, para realmente a gente conseguir traçar um pontinho lá e buscá-lo. Nesse sentido, Ricardo, quando a gente pensa de futuro, eu queria que ouvi um pouquinho você sobre o futuro do nosso país. Como é que você vê? Eu estou acreditando mais, Anderson. Anderson, eu acho que algumas coisas mudaram, mas eu estou acreditando bastante. O mercado de eventos, ele não teve uma crise como houve em algumas atividades. Ele vem crescendo e a gente vem sentindo isso a cada momento. Mas, como todas as atividades, ele tem realmente, há um tempo atrás, ele realmente deu uma caída e agora ele está retomando. Agora nós estamos num momento mais, vamos dizer, mais fácil. É um momento onde existem muitas festas, começam as comemorações, começam as formaturas. Então a gente tem um nível, um volume de festas maior. Mas esse ano, principalmente, que foi um ano refletido da eleição, foi um ano mais complicado logo no começo. Mas eu acredito que dentro de alguns anos a gente dê um incremento na economia e a gente começa realmente a seguir em frente. E nesse sentido, você pensa em investimentos para a empresa, Ricardo? Sim, a todo momento a gente pensa, Anderson, nós acabamos de sair do investimento na comemora e a gente já está pensando em equipamentos novos. O mercado realmente é movido a coisas novas. Então a gente tem que acompanhar e disponibilizar essas tecnologias novas, esses equipamentos novos para os nossos clientes. Chegando uma pergunta aqui, Ricardo. Luiz Cudelari, mas nas dificuldades que enfrentamos nesses últimos anos, encarar o empreendedorismo é algo bem difícil. Você precisa ser criativo e fazer a diferença. Parabéns, Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigado. E realmente, isso é fato. Não tem como realmente empreender sem ter o conhecimento, sem buscar sempre coisas novas para atender o cliente da melhor forma possível. O cliente realmente é que merece todo esse nosso empenho, toda essa nossa busca de conhecimento para levar para ele um produto diferenciado. Ricardo, aproveitando o comentário da Luiz Cudelari, eu tenho uma impressão, mas eu queria te ouvir. Toda pessoa que faz, tem a coragem de empreender, dificilmente ela volta para o estágio anterior. Eu tenho essa impressão. Eu gostaria de saber se você tem a mesma impressão e se tem por quê. Olha, Anderson, realmente tem umas horas que a gente fala, caramba, o que eu estou fazendo, meu amigo? Que vontade de voltar. O que eu estou fazendo, entendeu? Caramba, eu tinha ali, meu salário vinha todo mês ali bonitinho, tinha 13º, tinha férias, gozava dessas férias. Agora não, meu amigo. Você tem que fazer tudo, a todo momento, todos os dias da semana e em frente sempre. Eu estava conversando com a Perla esses dias, que nem esse final de semana eu trabalhei na sexta, no sábado, no domingo e ontem foi uma correria total com as crianças na escola e esse é o dia a dia nosso. Daqui do meio do ano para frente, esse é o nosso dia a dia. São todos os dias aquela maratona total. Mas no final é muito gratificante. É, eu imagino, porque assim, no fundo, no fundo é você visualizar aquilo que você projetou, teve a coragem de investir, executar e vendo isso dando o seu retorno. Eu acho que esse sentimento é quase você ver o próprio DNA em funcionamento fora do seu corpo. Sim, sim, seria uma coisa realmente associada. É muito, é muito gratificante mesmo, tá? Você vê que você está indo para o lugar correto, está indo para o lugar certo, está seguindo o caminho correto. No mundo dos negócios, né, você tem que tentar enxergar essas oportunidades e entrar de cabeça, tá? Não ter realmente medo. Dá um medo, dá um medo, mas não tem como voltar atrás não. Ricardo, mas então, mas no seu caso, observa uma coisa interessante, essa é uma observação minha, tá bom? A tua esposa, ela é muito parceira dos teus projetos, né? Nesse, nesse quesito, eu vejo que, é, o que significa no resumo da ópera o conceito da parceria nesse contexto que você vive? É, é realmente parceria total, tanto que temos a Click for Fun e temos a Delicato, tá? Então, eu fico mais com Click for Fun e a Perla fica mais com Delicato. Então, um vai ajudando o outro, um tenta balancear onde o outro tem mais dificuldade e a gente vai seguindo juntos, um do lado do outro. É parceria total, realmente, é um companheirismo que realmente se une pra um objetivo, que é cuidar dos nossos filhos. Eu acho que cuidar dos nossos filhos que nos motiva todos os dias acordar cedo, dormir tarde, trabalhar sem parar, é isso que nos motiva. Ricardo, vou, nós somos realmente, nós não conseguimos parar o relógio, ele caminha de uma forma muito veloz. Porém, eu não queria ir embora desse programa sem fazer a pergunta que, no meu entendimento, move esse programa e você sabe que eu iria te perguntar isso. Ricardo Lámenes, o que é a vida pra você, querido? Cara, a vida é um lapso ali do tempo em que você tem que se entregar ao máximo. Aquilo que passou não volta mais, tá? Aquilo que tá à frente você não sabe o que vai acontecer daqui uma hora, daqui duas horas, daqui um dia, daqui dez anos, entendeu? Então, tem que realmente viver intensamente. Amar, trabalhar, batalhar, acordar cedo, incentivar os filhos, estudar junto, é realmente tudo. É aquele momento onde você realmente vive. Isso é a vida. Ricardo, eu vou pedir pra você, então, diante desse nosso riquíssimo papo, eu espero que tenha valido muito a pena, pra mim foi muito rico, eu tava aguardando a sua presença aqui. Eu espero, então, que você faça aí as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Cara, eu primeiramente gostaria de agradecer novamente o convite. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. É sempre bom conversar, trocar ideias. Eu gostaria realmente mais de aprofundar mais essa área técnica e essa área de buscar coisas novas, de inventar coisas, de desenvolver novos equipamentos, pra realmente incentivar as pessoas. Eu acho que as pessoas hoje, principalmente os jovens, precisam de incentivo. Isso, muitas vezes, eles buscam na escola, eles têm disponível na escola, mas realmente tem que partir dos pais, tem que incentivar e realmente fazer com que esse pessoal de hoje que tá crescendo, que vai comandar o Brasil daqui a algum tempo, realmente se empenhe, adquira um conhecimento, pra depois fazer a coisa certa. Muito obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de mim e dos nossos negócios, meu e da minha esposa. Antes de encerrar, eu só vou dar atenção aqui, chegou uma mensagem aqui, Júlio Vitorino, dizendo o seguinte, Ricardo, na sua visão, quais são os mecanismos básicos que um empreendedor deve atentar antes de abrir uma empresa? Você pode responder isso antes da gente encerrar? Claro, claro. Então, por favor. É Vitor, né? Júlio Vitoriano. Júlio Vitoriano. Júlio, é muita coisa, tá? Mas o que você realmente tem que buscar hoje é entender bem o seu negócio, tá? Tentar buscar com, no meu caso, tá? Que a gente é fornecedor de serviços pra casamento, pra debutantes, pra aniversários e demais eventos em si. A gente tem que buscar realmente conhecimento, compreender totalmente o negócio, todos os detalhes, tá? E ter disciplina, ser regrado, fazer as coisas acontecerem, fazer a coisa direito pra depois colher algum resultado. Resumidamente, é isso, tá? Resumidamente, é isso. Mas, dentre isso, tem muitos outros detalhes que... Agora acho que não vai dar muito tempo de falar, né, Anderson? Mas, principalmente, conhecimento e disciplina. Sempre. Maravilha. Ricardo Jiménez, obrigado mais uma vez pela presença. Volte sempre. Como digo sempre aos meus grandes amigos, sempre orbite a minha existência, por favor. Com certeza. Vamos orbitar sim. Espero que vocês nos orbite também. Venha com a sua presença até em casa. Vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja. Opa, vamos lá. Tá certo. Obrigado, Ricardo. Fiquei muito feliz em ter visto você aqui. Imagina, o prazer é meu, sempre estamos aí. Maravilha. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.